Da vossa glória estão cheios o céu e a terra Da vossa glória estão cheios o céu e a terra Louvai-o, Senhor Deus, nos altos céus Louvai-o no excelso firmamento Louvai-o, anjos seus Todos louvai-o Louvai-o, legiões celestiais Da vossa glória estão cheios o céu e a terra Reis da terra, povos todos, bendizeio E vós, príncipes e todos os juízes E vós, jovens e vós, moças e rapazes Anciãs e criancinhas, bendizeio Da vossa glória estão cheios o céu e a terra Louvem o nome do Senhor Louvem-no todos Porque somente o Seu nome é excelso A majestade e esplendor de sua glória Outra passam em grandeza o céu e a terra Da vossa glória estão cheios o céu e a terra Ele exaltou o Seu povo eleito em poderio Ele é o motivo de louvor para os seus santos É um hino para os filhos de Israel Este povo que ele ama e lhe pertence Da vossa glória estão cheios o céu e a terra Ele é o peaceful E o respeito que ele ama e lhe pertence Quando aselida tem o limão Obrigado.